Ela só valoriza, só respeito de pessoa, se tiver dinheiro e se tiver poder. Se não tiver uma dessas duas coisas, pra Jojo, ninguém vale nada. É, o dinheiro não é tudo, Jojo. Tem coisas que o dinheiro não compra, e você sabe muito bem disso. Por exemplo, não compra amor. Nem o seu dinheiro compra os seus machos. Que você dá carro, que você dá trabalho, que você dá fama. Engraçado, né, Jojo? Que nem até a sua mãe você não quer ver. Honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Isso é bíblico. E outra coisa, que patamar que você tá? Que novela você tá? Você só vive de barraca a semana inteira, todo dia. Semana toda. Só faz barraca, eu não sei como a Globo deixa você aí ainda. Agora, uma coisa... E outra, pra não pedir meu raciocínio, Léo. E outra, Jojo, eu não devo nada pra você, que ela fala que me deu uma oportunidade de entrar no reality. Quem me deu uma oportunidade foi a TV Globo, quando eu virei meme no Profissão Repórter, com o meu padrão, o Capo Barcelos. Agora, você ia falar... E outra, esse aqui que me deu a oportunidade de entrar no programa Pânico. E vamos lá, vamos falar sobre gratidão? A Anitta te deu uma oportunidade. Você só ficou famosa por causa da Anitta, porque você não era nada. E o que você fez, Jojo, com a Anitta? Conta, conta, conta. Você ficou de leve trás, você foi falsa com a Anitta. Você foi Judas. É isso. Conta essa história que você vendia. Esqueceu. Informação da Anitta pra jornalista, que até o meu dia recebeu. Bora! Vamos botar os pingos nos vídeos, Jojo. Seja mulher, cadê a broncuda? Cadê a mulher com disposição? Conta as falcatruas que tu fazia com a Anitta, porque a Anitta não quer nem ouvir falar teu nome. Sua Judas! Amiga Cobra, Cobra, falsa! Bom, eu acho que esse é o outro. Calma, só calma. A gente tem que respeitar o outro sempre. E não é porque o outro talvez não tenha conseguido o sucesso que você conseguiu. Não importa. Não importa. Eu acho que vocês precisam falar também. Não, não, tem que ter respeito. Eu não ia me exaltar, mas eu fico nervosa com essas coisas. Ela acha que ela tá num patamar de vete, de xuxa. Não tá, não tá. Deixa eu contar um negócio. O que é importante é o resultado. As pessoas que estão nesse patamar têm muita humildade. Tem, muita. Muito mais humildade do que ela teve aí. Porque essa arrogância não precisa ser o juro. E dinheiro são os gênios. As pessoas mais admiráveis são, em primeiro lugar, seres humanos admiráveis. Mas é um erro. E outra. Que tem a palavra humildade, Cariuxa. E outra, Brasil, foi uma brincadeira que eu fiz na internet. Vamos lutar. Falei de brincadeira. Agora precisa vir com essa arrogância toda. Não, é sempre assim. Dinheiro não é tudo, não. Eu quero ver quando você estiver num leito, quando você morrer, se você vai levar o seu dinheiro junto. Quem vai estar ao seu lado? Quem vai estar? Porque nem amigos você tem. Não, fechou todas as portas. A brincadeira que a gente fez aqui com a Jojo da luta, era realmente brincadeira. E ela pegou e jogou pro patamar, falando em relação ao dinheiro, que eu acho horrível. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Pra ela só conta o dinheiro. Eu sou rica, sim. Eu sou rica, sabe de quê? Do amor dos meus filhos, da minha mãe, que a minha mãe, eu também aprontei, que a minha mãe, ela aprontou comigo, mas eu perdoei a minha mãe. Sabe por quê? Porque mãe também erra. Porque mãe também erra. Porque mãe também erra. Os pais não são perfeitos. E hoje eu honro os meus pais. Eu sou muito feliz que eu sou amada. Eu sou amada pelos meus amigos, meus amigos de trabalho. Eu sou amada pelas minhas gays, pelos meus filhos. Coisa que você não é. E eu sou amada pelos meus machos. Sabe o que é mais triste? Mas você paga por eles? Não paga. É o contrário. Era eles que me... O que você dá pra eles? Eita! O que você dá? Em dinheiro, o que você dá pra eles? Eu dou só amor. Perfeito. Perfeito, amor. É eles que fazem um pique-se pra mim. Pique-se? Um pique-se. É eles que pagam um jantar pra mim. Não, a questão de dar presente eu não vejo mal nenhum. A questão é você ser uma pessoa agradável, né? Eu acho que ninguém aguenta, Jojo. Ela só afasta as pessoas. E não é brincadeira, não.